Olá pessoal hoje é sexta-feira e sexta-feira tem estética facial em casa e hoje é uma máscara facial maravilhosa que vai ajudar a recuperar a pele que está extremamente ressecada pele sensível machucada pois é minha pele tá assim se a sua também tá pode fazer que você vai amar essa receita bom como que a minha pele tá ela tá sensível porque eu tomei sol essa semana mas como aqui faz sol faz frio também Campo em plátis é muito frio aqui nessa região daqui e daqui e daqui ela está queimada de frio então eu não posso nem rir muito porque senão vai abrir e vai ferir essa região aqui que tá toda seca dura de queimado de frio bom e essa receita é maravilhosa toda vez que eu volto de lá eu faço e ela super recupera a minha pele então se a sua pele é muito sensível ou está extremamente seca pode fazer porque ela vai salvar a sua pele ela vai recuperar imediatamente a sua pele então vamos conferir o primeiro ingrediente nós vamos precisar de um pouquinho de creme de leite tá gente ó pouquinho mesmo como se fosse uma colher de sopa o segundo ingrediente é uma colher de sobremesa de amido de amido de milho tá gente amido de milho para quem não conhece maizena famosa maizena e aí nós vamos mexer e dissolver esse amido de milho o nosso terceiro ingrediente eu vou usar o óleo facial de jasmin mas você pode usar o de sua preferência óleo de rosa mosqueta se você não tiver nenhum óleo pode ser azeite de oliva extra virgem tá é maravilhoso mas temos óleo de coco vários óleos vegetais de sua preferência e nós vamos misturar o nosso último ingrediente gente a clara do ovo tá gente ó separei a clara e aí nós vamos misturar até que vire um cremezinho tá gente que nós vamos aplicar esse creme maravilhoso no nosso rosto pó de rosto pescoço colo e mãos olha só bom com a pele limpa né gente eu já lavei o meu rosto com sabonete líquido facial hoje não tem esfoliação porque minha pele tá sensível tá tudo machucado doendo então é só a máscara para recuperar e aí ó depois que eu misturei bastante eu até bati um pouquinho com garfo tá gente hora de aplicar aplicar em todo o rosto e nas partes que você desejar e aí você vai aguardar 20 minutos ou tempo de secar no seu rosto e ainda não acabou a receita depois que secou você vai aplicar mais uma camada nossa segunda camada aplica tudo novamente e aguarde secar ou mais 20 minutos essa máscara além de recuperar a pele ela tem efeito tensor gente então olha para você ver ajuda a firmar a pele o efeito tensor dela é maravilhoso vocês vão amar essa receita depois de secar você vai lavar o seu rosto com água fria se você preferir pode usar um sabonete líquido facial também bom pessoal prontinho aproveitei tomei um banho lavei o meu rosto só com água porque eu gosto de fazer assim porque eu vou dormir eu vou aproveitar muito mais os princípios ativos dessa essa máscara facial maravilhosa porque além dela ser tensora ela realmente recupera a nossa pele minha pele gente ó ela tá vermelhinha assim mas não é de sol não é de frio mesmo então frio queimou a minha pele faça essa receita aí e me conta ó o creme de leite ele ajuda a recuperar a hidratação da pele que tá muito seca por isso que eu coloquei o creme de leite e não o leite a clara de ovo não preciso nem falar né clara de ovo é tudo de bom e o óleo facial para poder potencializar o efeito da hidratação então o óleo é super simples não tem nenhum não azeite de oliva recupera também então faz aí e me conta como que ficou a sua pele ó super hidratada sem medo de sorrir não vou me ferir mais e amanhã ela já tá nova em folha se você não me segue lá no Instagram vai lá me seguir eu sempre publico um videozinho rapidinho um resuminho para vocês saberem o que que eu postei aqui no canal do YouTube muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo amam vocês